E um teste rápido de AIDS, feito com a saliva, já está disponível no Sistema Único de Saúde. O novo teste fica pronto em 30 minutos e é realizado sem amostra de sangue. O próprio usuário passa uma espécie de cotonete nas partes superior e inferior da boca. O material é extraído da gingiva e da mucosa da bochecha e é colocado em uma solução. O aparecimento de uma linha vermelha significa que a amostra não é reagente. Duas linhas vermelhas indicam que naquela amostra há anticorpos anti-HIV, ou seja, o teste é positivo. O teste com o fluido oral está disponível no Sistema Único de Saúde desde março. Inicialmente, terão prioridade para a utilização do novo método às pessoas de maior vulnerabilidade à infecção pelo HIV. Em um segundo momento, o diagnóstico estará disponível para todas as pessoas interessadas. Os testes também poderão ser vendidos em farmácias da rede privada.